Instrução individual básica Chega ao local da solenidade O excelentíssimo senhor General de Brigada Engenheiro militar José Carlos dos Santos Chefe do centro de avaliações Do exército Serão prestadas as honras militares E a seguir A tropa será apresentada Pelo subchefe do CAEX Pelo subchefone Coronel Benhamin subschefe A apresentão da tropa pronta A apresentão da tropa A apresentão A bandeira nacional Tomará o seu lugar no dispositivo Para o juramento à bandeira Ela é boa ir pra lá Pra que não tirar a ponte de água A bandeira é isso? Ah, então Ele não Ele não Aplausos Soldados incorporados Aplausos Para o juramento Aplausos Incorporando-me ao Exército Brasileiro Prometo cumprir rigorosamente As ordens das autoridades A que estiver subordinado Respeitar os superiores hierárquicos Tratar com afeição Os irmãos de armas E com bondade Os subordinados E dedicar-me inteiramente Ao serviço da pátria Cuja honra Integridade Em instituições Defenderei Com o sacrifício Da própria vida Com o sacrifício Da própria vida Aplausos Soldados incorporados Ao efetivo variável Do carex em 2012 Fim Aplausos 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 Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo heróico brado returbante E o sol da liberdade em raios fúrgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada e tola atrás da salve salve Brasil de um sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu risonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, impávido, coloso Sem teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada Dois filhos deste sol és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Amadeu! 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 Música Mais Garrida Seus risonhos lindos Campos tem mais flores Nossos bosques Tem mais vida Nossa vida em teu seio Mais amores Ó pátria amada, idolatrada Salve, salve Brasil de amor eterno Seja símbolo Olá, barulho que ostentas Estrelado E diga o verde louro Desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas é que a justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Quem teme, quem te adora A própria morte Terra adorada Entre outras mil És tu Brasil, ó pátria amada Dois filhos deste sol É espã, gentil Pátria amada, Brasil Música Os soldados do efetivo variável Desfilarão pela primeira vez Após o juramento Em continência bandeira Música Música Tchau, tchau.